Hi everybody, good morning, are you alright? Are you happy? I hope you are happy today. Espero que vocês estejam felizes hoje. I'm super happy. E hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, mais um vídeo, e vamos falar sobre alguns lugares, tá? Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Essas imagens que eu vou mostrar são de lugares relacionadas à historinha que a gente viu lá na aula. Vocês lembram da história do magic pot, não lembram? Aquela do pot que a senhora cozinhava, pedia pra o pot cozinhar. Cook a little pot, cook a little pot, stop a little pot, stop a little pot. Remember? Eu tenho certeza que você lembra, porque a gente até brincou de magic pot na aula. Então, vou compartilhar agora, tá bom? As imagens pra gente ver quais são esses lugares onde a historinha passa. Olha só, o primeiro lugar que nós temos aqui, deixa eu abrir a imagem pra que todo mundo veja bem bonitinho, é a church. Isso, é uma igreja. Então, eu quero que você repita comigo em casa. Repeat, church. Yes, church. Ok. Depois nós temos o quê? School. A escola. School. Repeat. What is your school? Qual é a sua escola? Mater school. Very good. It's mater school. Ok. I miss mater school more, so that's the nossa escola. Agora vamos ver mais um lugar. Park. Olha só que lindo esse park. Repeat. Park. Very good. E aqui, onde será que essa moça tá empurrando o carto, o carrinho? Yes. Supermarket. Olha, esse nome é um nome bem grandão. Então, repete comigo bonitinho. Supermarket. Supermarket. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, eu quero que você veja e reveja esse vídeo. One, two, three times, four times. Quantas vezes forem necessárias para que você aprenda a falar tudo bem bonitinho. Ok? Vejo você na próxima aula, no próximo vídeo. Alright? Kisses. Bye, bye. E aí? Bye. Obrigado.